Olá, meu nome é Karine Panza, sou editora de livros infantis no Brasil e presidente da Associação Internacional de Editores, a IPA. Como editora de livros infantis, estou sempre pensando no futuro da leitura. Como podemos continuar a fazer livros que atraiam os jovens leitores e despertem aquele prazer pela leitura que pode durar a vida toda? O book 2.0 do ano passado foi uma exploração fantástica do futuro da leitura. E nós, da IPA, estamos muito felizes em sermos parceiros novamente neste ano. A contribuição dos livros e da leitura para nossas sociedades é essencial. O book 2.0 oferece uma plataforma extraordinária para nos unirmos com a missão comum de transformar o futuro da publicação. Desta forma, nós, editores, continuaremos sendo reconhecidos como inovadores e visionários, inspirando e publicando livros por séculos. O futuro da leitura significa que mais pessoas entenderão o mundo ao seu redor. O futuro da leitura é sobre criar livros de forma sustentável e que reflitam a diversidade de nossas sociedades. O futuro da leitura é resistir à censura. O futuro da leitura é a conexão profunda entre um autor humano e um leitor humano. O futuro da leitura é o book 2.0 em Lisboa, nos dias 5 e 6 de setembro. Nos vemos lá.